Eu me sinto como um vento a passar pelo sol Um beijo num azul, um homem voador E na angústia desse mundo Que haja mais amor, que haja menos dor Que haja mais amor Ando atrás do futuro melhor Mas pena que nem todo mundo percebe Andando com Deus, amigos do lado E tendo sempre um infras na back Vivendo o meu sonho nas camas Lutando por aquilo que eu acredito Passando para cada letra Tudo aquilo que eu sinto Momentos que passo me deixam no chão Mas para escrever rimas nunca tem vidão Quando algo tá mal conheço a solução Aparece um beat e surge inspiração E cada letra minha nigga Sou cada verdade E cada meta conseguida Tem novas dificuldades Mas sempre com a cabeça erguida Atrás da felicidade Meu talento não é de falida Preda que dica a vontade Um gajo trabalha, espera o feedback Inove melhora e faz novas tracks Não liga por reiras, não liga por fakes Porque o humor ensina uma ser persistente Não nos entende se pensa que é estalo Para nós não é óbvio, para não discessá-lo Então vejo paixão em tudo o que eu falho Minha mãe não acredita, amo o meu trabalho Sou um peixe no anzol que a inveja me liberta Que não deixa se levar pela direção do vento A procura de um tesouro que se encontra no amor Que me tire da tristeza e traga a paz interior Eu me sinto como um vento a passar pelo sol Um peixe no anzol Um homem voador E na angústia desse mundo Que haja mais amor Que haja menos dor Que haja mais amor Me sinto como uma árvore Firmo no meu lugar Dou oxigênio a rappers que usam Não valorizem, ainda querem urinar Querem minar o caminho que trilho Vou determinar quem eu escolho para auxílio Já tinha esse recado entalado na garganta Ouças para mim, não sou um empecilho Sou a transcendência do homem artista Pinto com alma mensagens em pistas Venho abrirá-las a voz oprimidas Cês não me entendem, bando de rapistas Eu sou homem livre Tenho a minha mente livre Eu rodo nos tortos de brós Que sufocam com oito milhões de disso Que não disse, não disse, que não disse Que a missão ainda existe Do que há corações usando voz e beat Versos de cortar a respiração Vais pensar que tu tens chinosite Quem não entende vai sempre falar Sempre falar Nem todos partilham da mama visão Há quem vai salvaiar Mas eu estou sempre cá Com a cabeça no ario Convite surjo do áureo Entramos juntos para o clário Sobe a Cláudio no beat do Mauro Posso não ser 70% Do que vejo no meu espelho Mas vocês nem são 1% Do que expressão nos vossos versos Eu me sinto como um vento A passar pelo sol Um peixe num anzol Um homem voador E na angústia desse mundo Que haja mais amor Que haja menos dor Que haja mais amor E na angústia desse mundo É um homem voador E na angústia desse mundo Mais amor, menos dor Mais amor, menos dor Mais amor, menos dor Mais amor, menos dor